Fala, Nação Tricolor! Fala, Tricolindos e Tricolindas! Fala, torcedor e torcedora! Bom, gente, é o seguinte, Rogério Senna, saiu essa informação de que Rogério Senna teria pedido o David, aquele David que foi revelado na Vitória, na Bahia, e que agora está jogando no São Paulo, e não está sendo aproveitado, aliás, lá no São Paulo. De cara, eu já quero perguntar a você, você acha que o Bahia deveria ir buscar o David, esse David, jogador do São Paulo? Eu vou trazer alguns números dele aqui nessa temporada e vocês vão ver que os números não empolgam ninguém. Eu vou trazer a informação completa aqui, a gente também vai falar sobre isso, mas eu já quero saber a sua opinião, torcedor. Você gostaria de David aqui no Bahia na próxima temporada? Outra coisa também que eu vou trazer nesse vídeo de agora, Grupo City está em Salvador. Sim, a comitiva do Grupo City está chegando em Salvador e eu vou informar para vocês tudo o que está acontecendo, inclusive com imagens, porque parece que vai ter reunião aqui e eles vão assistir o jogo, hein? Atenção, Bahia e Inter terá a presença de diretores do Grupo City, inclusive parece que o próprio Ferran Soriano também vai estar lá na fonte nova. A gente vai repercutir sobre isso e eu vou explicar a vocês tudo o que está acontecendo nesse vídeo de agora. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas é cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é o seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço que ele favorzinho não custa nada. Chega aqui assim, já chega logo deixando o like no vídeo. Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolor espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, para você, torcedora Tricolinda. Bom, galera, eu quero começar esse vídeo dando uma notícia para vocês com relação a Léo Cittadini e também sobre como foi o treinamento do Bahia hoje, tá? A notícia, a novidade do treinamento é justamente Léo Cittadini e eu vou trazer aqui para vocês algumas informações de como foi o treino do Bahia hoje. Rogério Senne faz observações em trabalhos com atletas também do Sub-20, tá? O elenco do Bahia participou de mais uma atividade de olho na partida contra o Inter. Após a exibição de vídeo no auditório, o grupo foi direto para o Campo 2 e realizou um trabalho de aquecimento com bola. Antigamente, no tempo de Renato Paiva, ia para o auditório, a academia e da academia que é para o campo, né? Hoje, com o Rogério, hoje, eu estou falando do treino de hoje, tá? Eles foram para o auditório, assistiam vídeo de exibição e depois foi direto para o campo e realizou um trabalho de aquecimento com bola lá. Em seguida, enquanto uma parte ficou trabalhando bola parada no Campo 1, os demais foram divididos em dois grupos para a realização de uma atividade de finalização, principalmente os atacantes. Em um segundo momento, utilizando todo o campo, o treinador Rogério Senne separou dois times e observou de parte um treinamento coletivo. Novidade no dia, Léo Cittadini participou do treino normalmente. Então, Léo Cittadini já está liberado pelo Departamento Médico e vai ficar à disposição do treinador para a partida contra o Internacional. Cinco atletas do Sub-20 foram convidados para participar do treino desta sexta-feira. Foram eles, Jota, Juninho, Guilherme, Ícaro e Davi. O elenco folga neste sábado, tá? Sábado, hoje, você vai estar assistindo esse vídeo a partir de sábado. O elenco vai folgar no sábado e retorna ao CT no domingo às 15 horas, às 15 pela manhã, tá? Então, tá aí. Novidade do dia, a volta de Léo Cittadini normalmente aos treinos e os atletas do Sub-20 que foram convidados a também participar do treinamento, tá certo, galera? Então, é isso. Bom, novidades agora também que eu tenho que trazer para vocês. comitiva do Grupo City está aqui em Salvador. Eu vou trazer aqui para vocês, primeiro, essa informação aqui, ó, a foto para vocês entenderem. Olha só, diretamente do aeroporto de Salvador, hoje, dia 15, dia 13 de outubro, Ferran Soriano e Esteve Causada foram flagrados desembarcando na capital baiana. Estamos de olho. Tá aqui, gente, essas fotos foram tiradas hoje com exclusividade pelo pessoal do FBI Bahia City e eu vou explicar para vocês o que é que está acontecendo, tá? Vou deixar a foto aqui na tela e vou dizer a vocês o que é que está acontecendo. O Grupo City, eles fazem reuniões anuais, tá? E o que aconteceu foi o seguinte, inclusive quem trouxe essa informação com exclusividade foi o Antônio Neto do canal SBTV. Ele diz o seguinte, Ferran Soriano e vários outros profissionais do Grupo City estão chegando à capital baiana para uma reunião anual do City Futebol Group. O senhor do Grupo City também irá assistir o jogo do Bahia contra o Internacional na próxima quarta-feira, dia 18, lá na Fontenova. E aí o pessoal do FBI Bahia City que trouxe essa imagem da chegada dele e Steve de Ferran Soriano e Esteve, eu acho que é assim que se fala, Esteve Causada, chefe comercial oficial do City Futebol Group. Chefe comercial lá do City Futebol Group, tá certo? Então eles vão fazer essa reunião aqui e vai chegar mais gente ainda, tá viu? O Bahia vai sediar essa reunião importante do grupo e foi dito a Antônio Neto que chegariam pelo menos 30 profissionais do Grupo City aqui em Salvador. Então tá vindo realmente, de fato, uma comissão pesada do Grupo City pra fazer aquela reunião anual que eles fazem e esse ano eles escolheram aqui em Salvador. O Bahia vai jogar contra o Internacional na quarta-feira e ou todos eles estarão aqui, 30 representantes do City Futebol Group junto com o Ferran Soriano ou pelo menos Ferran Soriano e mais alguns da comitiva estarão na Fontenova pra assistir Bahia e Internacional. E o que a gente quer, na verdade, é que o Bahia vença a sua partida e esses jogadores, sabendo que o pessoal do City vai estar aqui, com certeza será um agente motivador extra. Não é possível, né? Tem que ter um agente motivador extra porque vai estar a galera toda aqui assistindo o jogo e analisando cada jogador que estarão na partida. E agora, já falando de jogadores e jogador na partida, eu vou fazer pra vocês a mesma pergunta que eu fiz no início do vídeo. Vocês gostariam de David aqui no Bahia? Eu vou colocar a foto dele aqui pra poder a gente começar a falar sobre esse rapaz e eu vou trazer aqui alguns números dele nessa temporada. Bom, David, que tem 27 anos, atacante, ele pertence ao Internacional, está emprestado ao São Paulo. No Campeonato Brasileiro desse ano, ele jogou apenas 12 partidas, iniciou duas, tem 29 minutos de média, marcou dois gols e deu duas assistências. Perdeu quatro grandes chances. Um jogador que é banco de reserva, não vem sendo utilizado. E a informação trazida por Isabela Gianola, tá? Ela diz o seguinte, ela trabalha lá no jornal Lance. Rogério Senna, império atacante do São Paulo, do Bahia, e o tricolor paulista não deve segurar. Não deve mesmo, mas na final de contas não está nem utilizando David lá, tá? Essa reportagem vocês podem conferir lá no Lance. E ela diz o seguinte, E aqui ela diz o seguinte, Impressado pelo Internacional até o final do ano, David não deve estar nos planos do São Paulo para a próxima temporada, e está praticamente certo com o Bahia, segundo a repórter. E com o nome principal por detrás, Rogério Senna. David chegou ao São Paulo no começo do ano, como um pedido do próprio Rogério Senna, quando ainda estava no comando do São Paulo. E aqui tem mais um complemento. Hoje o ex-senador do tricolor está no comando do Bahia, e o jogador voltou a ser um desejo do técnico. Os dois também trabalharam juntos no Cruzeiro e no Fortaleza no passado. Rogério Senna deixou o comando do São Paulo em abril e acertou com o Bahia. Ou seja, aonde o Rogério Senna vai, ele quer levar David. Já levou David para o Cruzeiro, já levou para o Fortaleza, e agora quer trazer aqui para o Bahia. Olha só, eu vou dar a minha opinião bem sincera, bem sincera. Não vejo motivo para o Bahia tentar ir atrás de David. Sinceramente, um jogador que não vem jogando bem nas últimas temporadas. E outra coisa, o valor de David, se eu não me engano, são 20 milhões de reais. Eu não sei se tem isso aqui na reportagem. Deixa eu até ver. Tem sim, ó. O valor da compra definitiva do jogador são 4 milhões de euros. Aproximadamente 22 milhões de reais. Ou seja, não vejo, não vejo nenhum motivo para o Bahia tentar trazer esse jogador aqui. Não vejo. 22 milhões de reais, você pode contratar jogadores bem melhores do que o próprio David. Inclusive, o jogador que eu indiquei no vídeo anterior, aquele meia, é um jogador que você pode adquirir por esse valor. Então, tomara que essa notícia não se concretize, porque, particularmente, eu não estaria de acordo. Não sei a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários, tá bom? Bom, galera, é isso. Vou finalizar por aqui e volto a qualquer momento. Fui. Forte abraço a todos.